Vem me amar Eu tava precisando de alguém assim Naquele cantinho gostoso Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Cadê vocês? Bacar essa boca é viajar no céu Pra tudo alto é pra amanhã Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tonta o seu corpo e viaja o céu Agora cadeira caju Cadeira caju na forma da moça Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai Quem ama calcinha preta e faz o coração, vai Faz o coração, faz o coração Você é o sonho lindo que eu sonhei Você é o sonho lindo que eu sonhei Você é o sonho lindo e agora? Vocês pediram ou não foi? A gente é o bebê Com você é bom demais Com você é bom demais Com você é bom demais Que eu gosto Gosto quando Ai, eu fico louca Louca por Só você se cantando Com você Fazer amor Com você Sem ti Cadê a roupa? Gosto quando Ai, eu fico louca Aracaju vai cantar comigo Eu quero ouvir Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Faz amor comigo Quer estar Nesse amor bandido Entre eu e você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Vem me enlouquecer Faz amor comigo Nesse amor bandido Entre eu e você E aí, bebê? Só eu e você Vocês bebem? A gente obedece! Yeah! E aí, bebê? Eu quero ouvir E aí, bebê? O que é isso?